Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no aeroporto de Santiago de Compostela. Eu e o Zoom aqui, a gente não consegue conversar porque está todo mundo no celular, no WhatsApp. É difícil. Agora acabou. Essa merda desse telefone que não deixa a gente conversar. Tem uma boa notícia para vocês. Ontem, em menos de 24 horas, nós esgotamos as vendas no site do Submarino. Entrou, então, as vendas a partir de hoje no Amazon. E acabei de receber a notícia da Editora Globo que na Amazon o livro está em primeiro lugar de vendas. Está faltando agora só esgotar as lojas americanas. Vamos primeiro esgotar a Amazon, depois esgotamos as lojas americanas. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E rumo a mais de 100 mil cópias vendidas. Semana que vem eu estou no Brasil. Estou aqui no Santiago de Compostela. Vamos para Fátima, Portugal. Depois vamos para Madrid. Talvez vamos para Paris mesmo. Graças a Deus. Quer ir para onde, Zé? Paris. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe você. Obrigado.